Salve, salve rapaziada, tudo certo? Felipe Hauer com mais um vídeo sobre o Airsoft Tô aqui na Comando de novo rapaziada Pra contar um segredo pra vocês aí Que eu já tinha falado em alguns vídeos Só que agora saiu por completa a informação A Comando Custos, tô junto com o Bruno Palumbo aqui Ele é o dono da loja, pra quem não conhece É o dono da loja, pra quem manda no negócio Seguinte pessoal, Felipe Hauer conseguiu Junto com a Comanda aí Fechar a distribuição da Mechanics no Brasil, beleza? Então a gente é a única loja? É a primeira loja que recebeu o lote de Mechanics aqui no Brasil Nós não somos distribuidores diretos Porém aqui em São Paulo Todo mundo que quiser trabalhar com Mechanics Seja você um consumidor final, um lojista Procura a gente A Mechanics aqui no Brasil Ela trouxe toda a linha de luvas São 96 luvas Mais ou menos 96 tipos de luvas Cada uma pra um tipo de trabalho Obviamente aqui na loja A gente optou pelas versões militares delas Que também são versões que você consegue usar no dia a dia Pessoal que anda de moto Pessoal que faz trabalho pesado A gente tem uma Mechanics pra cada tipo de trabalho aí Tá bom pessoal? Aí é o seguinte A Mechanics pessoal Pra quem não conhece É usada aí na Como ele falou Na linha militar Na gringa Muita gente vê usando o ocre Quem tem o ocre original Beleza É uma luva boa Excelente luva mesmo Feita pra o militar aí na Fora do Brasil Só que quem tá usando Ela falsa Cuidado pessoal Às vezes você confia tanto nela Vai pegar num canto de parede Que é quebrado Às vezes pode cortar a mão Cortar a luva junto Então é mais fácil separar E vir na loja Conhecer essa linha Mechanics Então a gente Os valores que a gente acertou Como distribuidor São valores que não vão valer a pena Você comprar ela de fora Tá pessoal? Então vocês vão ter aqui Produto original Vindo lá de Valência Na Califórnia Tudo com nota fiscal Garantia de produto aqui De origem Nós vamos ter todas as versões Da Mechanics Tática Tudo que for novo Vai chegar Se vocês virem Alguma versão Que não tem aqui na loja Algum tamanho Que vocês não querem Pode pedir pra gente Pode entrar em contato Comigo no Facebook Pela nossa página No Facebook Pode falar com o Hauer Comigo também Porque agora pessoal É pra arregaçar Mesmo aí a boca do balão Então temos alguns modelos Aí em até 4XL Vocês tem que ver O tamanho da mão Imagina E 4XS também Você que é pequenininha Tá ligado? Pode usar pessoal Tem a linha PECT aqui Pessoal Eu deixei até separado A PECT é o carro-chefe Acho que todo mundo já viu Ghost Recon Vários jogos táticos O Arma O pessoal usa bastante Essa uva aqui Tá? A vantagem dela Ela tem Uma palma Bem resistente Ela tem reforço Um reforço de silicone Aqui em cima Então você vai absorver Muito impacto Tá? É a maioria dos tiros Que a gente sempre leva Das lesões por bolinha É tudo em dedo Né pessoal? Então por isso que a mecânica Está tão preocupada Em proteger essa parte E obviamente a palma Da mão também Sem você perder A sensibilidade no dedo Isso é o mais importante Isso é o mais importante Sem contar pessoal Que o pano dela O pano da Real Meda Original Ela é totalmente vazada Então é aquele negócio De sentir aquela mão quente Aquele peso na mão No braço Não você não vai ter Ela é ventilada É ventilada Todos os modelos Até os mais pesados Esse modelo ainda não veio Para o Brasil Mas a gente já tem A Impact 3 Impact 2 Impact 2 e 3 Então são vários Níveis e estilos De segurança Mais pesada Intermediária Mais leve Bem mais leve Que seria o modelo original Que é também um dos carros Chefs da Mechanics Exatamente Essa versão Foleige Green Versão Multicam Temos a versão Multicam Coiote Coiote Dessa aqui também Que não está aqui No demonstração Vamos pegar agora pessoal Isso Nós também temos A original 0.5mm Que ela é igualzinha a essa Porém O dedo dela é bem fino Você consegue ter trabalho fino Ou seja Para o sniper Para o atirador de precisão DMR Que necessita de um gatilho Mais sensível A luva vai ser perfeita Para ele Ao invés de ficar cortando o dedo Né Bruno Sim Não vai cortar dedo Não precisa cortar dedo Não vai cortar dedo Não vai cortar dedo E pessoal Preços dela Estão muito bons mesmo Nós estamos com uma margem pequena Justamente para ter um giro legal E para oferecer para vocês Um produto original Um produto de qualidade Gente Equipamento de proteção Você não economiza Não economiza Um corte no dedo Um corte mais sério no dedo Vai tirar você do esporte Por um bom tempo Se não for uma coisa mais séria Cortar um tendão fora Alguma coisa E acontece Pessoal No primeiro chão que você levar É inevitável Você vai colocar sua mão Para se escorar Você não vai querer Deu uma egg né Ô cidadão O bagulho você paga 3 mil Mas vai pagar Num preço acessível Aqui numa luva E você não ralar Ralar a luva Ao invés da egg Ou sua própria mão Entendeu galera Então Essa mensagem que eu deixo para vocês Ficou alguma informação a mais Para colocar deles ou não Caso vocês queiram ver Outros modelos Coisas assim Podem entrar em www.mecanics.com Tá É um site lá da Califórnia É Podem entrar em contato comigo Disponibilidade Pacotes fechados Para lojas Podem entrar em contato Com a gente também Para lojas Pessoal que Que tá na ativa Militares Policiais A comando Dá preço especial Para equipes táticas Tá Então vem com o pessoal Aí da viatura Aqui A gente vai atender vocês Vai indicar para vocês O melhor modelo Para o uso Que vocês querem Tá Então a gente tem aqui O Jim na loja Também Que ele Para quem não sabe Ele é Ex-Força Especiais Britânica E ele atende Todo o pessoal Aí de Que tá na ativa Sobre os melhores Equipamentos Para usar As melhores técnicas Tá pessoal E futuramente Aí o Heller Vai fazer um vídeo Com o Jim Também Para vocês conhecerem a figura Exatamente Essa bandeira inglesa Tá aqui Por conta dele Ele é o comando Da comando custos Ele é o cara Que é profissa Ensinando a gente Aí em campo Beleza rapaziada Então fica aquele forte abraço Aparece na loja Como ele falou Escolhe lá o modelinho Que você Ah eu não vi na loja Mas eu quero isso aqui Ele vai trazer Porque ele disse Primeira loja Que vai fazer a distribuição Para geral Frisando que o horário De funcionamento Da loja Pessoal Terça-feira A sábado Das 10h30 Às 17h Mas o nosso atendimento online Não vou dizer que é 24h Mas a gente está sempre on Às vezes pode demorar um pouquinho A resposta Mas a gente chega lá Exatamente rapaziada Então não esquece De deixar aquele like Que ajuda pra caceta Mano O nosso canal aí O esporte está crescendo muito Beleza rapaziada Então precisa do like Compartilha com seus amigos Às vezes o amigão Está usando aquela lovinha de pedreira Não desmerecendo Mas a lovinha de pedreira Machuca pra caralho Que eu já usei Vocês sabem Vai perder performance Vai perder performance Depois vai botar a culpa na egg E é você que é ruim Beleza? Então não esquece Compartilha Se inscreve Valeu rapaziada